Pronto, comecei a falar de novo. Alô? Tá me escutando? Sim. Mas aí eu é que não tô... Cê tá me escutando, né? Pronto, pronto. Sim, tô escutando. Pode falar aí. Se você tem uma visão complexa de língua, você vai totalmente contra essa visão inatista. Por quê? Porque o inatismo diz que a gente já tem um negócio na cabeça que vai ser ativado a depender da língua que você fala, né? Inatismo não. Não, o inatismo diz que você não vem com nada na cabeça. Não vem com nada na cabeça, entre aspas, né? Você tem capacidades cognitivas que vão ser utilizadas pra você aprender a língua e qualquer outra coisa que você for aprender. Né? Então você tem a habilidade de categorização, de generalização, você tem sua memória, você tem organização mental em rede, você vai ter diversas habilidades cognitivas que não necessariamente servem pra linguística. Servem pra aprender língua. Mas que servem pra você aprender qualquer coisa. Né? Então veja que é a mesma coisa que aquela história lá, quando a gente tá estudando o iníciozinho de fonética, né? De perguntar, tem algum órgão do corpo que serve só pra falar, só pra habilidade da linguagem? A resposta é não. O cérebro também não tem nada voltado pra linguagem. O que ele tem são habilidades que servem pra aprender a linguagem e qualquer outra coisa que você for aprender também. Né? Não só a linguagem. Qualquer coisa. Então essa é uma visão de língua enquanto sistema complexo, né? É uma coisa derivada, vai ser derivada de habilidades cognitivas, obviamente. É preciso do nosso cérebro pra falar. Isso aí é uma questão que ninguém tem, né? Mas não se a gente falasse com outra parte do cérebro, se bem que tem gente que parece que é, né? Parece que fala com... Sem usar o cérebro, mas enfim. É... Enfim. Então continuando aqui, né? Languages, the locals... A linguagem, né? É o foco entre muitos componentes distintos, né? Eles vão se misturar, né? E dinâmicos vão se misturar de maneiras complexas, né? É um enorme número de variáveis, né? Não tem como controlar essa arma de variáveis. Vocês, quando estiverem fazendo o estudo de vocês, vocês vão ver que controlar 6, 7, 8 é muita coisa. Mas a língua é um negócio infinito. Então, o número de variáveis não tem como controlar isso. Então, a língua, a linguagem é um byproduct da comunicação. A gente se comunica de alguma maneira. Os animais se comunicam, né? Os animais se comunicam, bem ou mal, né? Eles passam sentimentos, né? Mas, obviamente, a linguagem deles não vai ser tão complexa, né? Mas a língua é um byproduct, né? É um produto... É um produto derivado da comunicação, né? E ela vai emergir, né? A partir desse processo de comunicação. As pessoas precisam de comunicar. E a partir da comunicação é que vai surgindo a linguagem. A linguagem vai mudando a partir dessas necessidades de comunicação. Então, o que é que acontece sobre a visão da estrutura linguística, né? A gente tende a acreditar que a estrutura linguística é uma gramática. De certo ponto, sim, ela é uma gramática. Só que não é uma gramática prescritiva. É uma gramática emergente, ó. E ela vai emergir de onde? Da experiência, das interações e desses processos cognitivos entre as pessoas. Que aqui é uma referência direta ao texto que a gente usava antes, né? Que a gente já leu outra vez. Beckner, Eto'o, 2009. Então, a linguagem é um sistema de atuativo complexo que vai estar sempre sendo remoldada, né? E ela vai estar mudando constantemente devido ao quê? Não é porque a gramática mental da gente está mudando, não. Não é porque as interações vão causar pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças que ocorreram no passado, que vão ocorrendo no passado, elas vão informar o presente e o futuro também, né? Ou seja, é um acúmulo de interação que vai causar os fenômenos de mudança linguística. Porque a língua jamais vai parar de mudar em momento algum, né? Então, continuando aqui no quartozinho do texto, né? A linguagem, né? A língua-linguagem é o resultado de quê? De mudanças, né? De interações sincrônicas e diacrônicas. E lembrando-se, a variação sincrônica tem a ver com variação nos dias de hoje, né? A variação diacrônica é a língua mudando com o passar do tempo, com o passar das décadas, dos anos, das décadas, dos séculos. E essas características naturais e culturais, né? Como cognição, cultura, contexto social, experiência, entrenchment, né? Que é... Não sei o que é que eu chamo de entrenchment. Deu o branco aqui. Seria mais ou menos essa ideia. Entrenchment. É um negócio que está dentro de você porque você usou muito aquilo dali. Enfim, é o famoso tocar violão sem precisar pensar, né? Ou dirigir sem precisar pensar. É um negócio que faz parte de você. Você faz no automático, sem pensar. É mais ou menos o que quer dizer essas duas palavras aqui. Entrenchment and embodiment. Oi? É, flui sem você pensar conscientemente, né? Como é? É, intrínseco. Enfim. Não precisa de traduzir coisa, não. É preciso entender, né? Não sei nem porque a gente está falando em inglês, em português aqui. Deixar falar em inglês. É melhor... Mas, enfim. Tem níveis diferentes e, às vezes, é mais fácil explicar as coisas em português mesmo. Então, Essa questão dos subsistemas, né? Então, você vai ter níveis... Para chegar no nível textual, né? Da compreensão de um enunciado. Você vai ter diversos níveis. Fonológico, né? Morfológico, sintático, lexical. Diversas outras coisas que vão ajudar a você chegar no significado. Which feed into one another, into one another, né? Quer dizer que vão... Eles vão se retroalimentar, né? Para produzir um texto que é eficiente e apropriado para o contexto situacional, né? Ou seja, se você... Para você atingir a famosa competência comunicativa, né? Em uma língua estrangeira, é realmente bastante complexo. Porque você tem que dominar diversos níveis diferentes de linguagem. Então, se nós formos considerar apenas esses falantes individuais, A gente vai perceber, né? Que... 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 Que cada experiência, né? Cada indivíduo é um mundo em si só, né? Por quê? Porque cada um tem seu próprio ideoleto pessoal, né? Personal area lacks, né? Quer dizer, o seu jeito próprio de falar, cada pessoa é diferente. Ninguém fala a língua igualzinho uns aos outros, não. Então, apesar da gente dividir realmente um sistema de gramática fonológica, No nosso caso, que a gente estuda, né? Então, a junção, né? Desses diversos ideoletos pessoais, o que é que eles vão criar? Vão criar um speech community, né? Ou seja, o ideoleto de uma comunidade de fala, não sei. Na graduação, tem um cara que está querendo estudar a fala dos homossexuais, Aí a hipótese dele é que os homossexuais tendem a nasalizar mais do que heterossexuais. É uma hipótese muito interessante, porque eu estou com vontade de dar a corda para ele Para ver se ele faz alguma coisa, algum estudo pertinente. Lógico que eu vou ajudar ele, né? Porque ele não tem tanto conhecimento assim. Mas, enfim, é uma hipótese, né? É uma maneira de você marcar a sua identidade. A junção desses ideoletos, né? Das comunidades vai formar uma língua. E por aí vai. Então, vejam que isso aqui tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com a visão complexa, né? De agentes interagindo em níveis maiores e menores. E por aí vai. Um fato interessante também que nós temos aqui, né? É que essa história dos comportamentos, né? Eles, quando se combinam, né? O resultado não é decorrente apenas da soma dessas características, né? Mas é o produto de uma... It is a Victoria Product Merging, né? É um produto vetorial. É difícil explicar vetorial assim pela internet. Mas, enfim, é uma coisa que pode ser exponencial. Ele não é uma soma simplista, né? Ela vai ter efeitos diferentes, né? Entre as interações dos falantes. E essas alterações, obviamente, vão ocorrer associadas a mudanças constantes, né? Tanto dentro dos falantes, né? Dentre falantes quanto entre falantes, né? Ou entre comunidades de fala. É um conceito muito interessante e tem muito a ver com estatística também. Fazendo essas análises estatísticas. Então, o que é comunicação, né? É uma atividade, né? De cooperativa compartilhada, né? Então, a gente está sempre compartilhando. E a metáfora que a gente deve ter para a língua não é tênis, não, né? Tênis é a gente dar uma raquetada e espera que o outro cara lá do outro lado não pegue a bola, né? Tem que comparar o tênis com o velho frescobol, né? Que a gente tem que ajudar a outra pessoa a conseguir alcançar a bola. E por que que é essa atividade compartilhada, né? Porque dois ou mais agentes, né? Eles vão interagir, né? Vão se comportar, né? De acordo com algumas regras, né? Algumas regras, apesar do nome ser muito feio, a gente deve tentar evitar esse nome na hora que a gente está escrevendo, né? Com alguns princípios linguísticos, com alguns sets, né? Tem que existir alguma coisa compartilhada entre nós, porque senão a gente não comunicava, né? Especto linguístico e pragmático, né? Então, alguns aspectos gramaticais, né? Formologia, lexo, mofo-sintaxe e pragmático também, né? Do ponto de vista pragmático é importante para a comunicação humana, né? E nós vamos conversar desse jeito a partir do momento que nós vamos ter como... Nós fizemos parte de alguma comunidade de fala. Então, você vai construir significados a partir de uma comunidade de fala e usando o que as pessoas normalmente usam para comunicar dentro daquela comunidade. Isso para a gente aprender uma língua estrangeira, fica claro que acaba sendo difícil. Por quê? Porque se você não faz parte de uma comunidade e quer aprender a língua daquela comunidade, sempre vai ser mais difícil do que se você estiver inserido dentro daquela comunidade, né? Fazer parte daquilo, né? Então, uma coisa muito interessante que nós temos na linguagem é o quê? Uma das grandes críticas que a gente tem para o gerativismo é a ideia do infinito. A língua é infinita e realmente é verdade, certo? Não tem o que dizer não. As possibilidades linguísticas de significados, né? De usos são absolutamente infinitos. Mas é um fato, certo? É um fato que as pessoas... Que a maior parte da linguagem é memorizada, né? Ready-made, pre-packed, né? Ou seja... Quantas palavras vocês acham que a gente precisa para falar? Uma língua estrangeira? Sem falar de gramática, sem falar de nada. Só quantidade de palavras, né? Eu lembro que uma coisa que me espantou muito foi eu descobrir que... Quando eu ainda estava estudando, né? Que com 3 mil palavras de inglês já era um bom vocabulário. Já era considerado um nível avançado de inglês. A gente descobre isso naqueles livrinhos readers, né? Aqueles livrinhos de leitura simplificada. E hoje eu tenho plena consciência que você com 3 mil palavras, você roda o mundo todinho em inglês e não vai ter grandes problemas de comunicação, não. Lógico que vai faltar um vocabulário aqui e acolá, mas você vai perguntar e o cara vai explicar para você o que é que é e você vai entender a explicação, né? Então, uma pessoa que tem um vocabulário fantástico numa determinada língua, tem o quê? Tem 60 mil palavras. Então, é uma coisa relativamente pequena, né? Se a gente for comparar com o Aurélio da Vida, que tem um milhão e tantos, se a gente for comparar com o dicionário Oxford em inglês, que tem, acho que é 40 milhões, um negócio assim, um negócio gigante. Então, é uma coisa gigantesca. A língua é uma coisa gigantesca e literalmente infinita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não usa toda a plenitude dele, não. Para nos comunicar, a gente usa estruturas muito rotineiras, né? A gente usa mais ou menos as mesmas palavras. Tanto que, com o tempo, a gente vai estudando, vai crescendo intelectualmente e as palavras novas vão começando a ficar mais raras, né? Vão começar a acontecer quando a gente começa a se aprofundar em alguma área de estudo, que a gente não tem leitura, aí começam a aparecer palavras novas, né? Por exemplo, a gente, né? A gente, nesse sentido aqui, né? De parte de um sistema complexo. Então, é um sentido diferente da palavra que a gente tem no dia a dia. Então, a repetição, né? Desses eventos cognitivos, né? Vão acontecer o quê? Tudo isso aqui, né? Dependendo da memória, né? E tem a ver também com a questão da frequência de uso, né? Então, essas rotinas automáticas, né? Vão ser automatizadas e, se ela tiver uma maior ou menor frequência, ela vai ter uma maneira diferente de interagir, né? De interagir na construção da representação mental, né? Do ideoleto de cada agente do sistema. Então, por isso que é tão importante a gente tentar entender como é que cada pessoa realiza um determinado fenômeno linguístico, né? Algumas pessoas vão... Vai ser mais fácil, outras vai ser mais difícil. Por quê? Porque cada pessoa vai ser um sistema complexo em si mesmo, né? Então, cada um vai ter seu uso de memória, né? De automação, né? Todas essas características, né? E a gente sabe que o que é que acontece? Pra você memorizar alguma coisa, você tem que repetir, né? Pra você... O Anderson tá aprendendo a tocar violão. Eita lá. Então, ele tem que ficar que nem um doido lá tocando as cordinhas dele e tal. As cordas não. O português é a corda, né? É. Tem que ficar lá tocando pra... Pra internalizar, né? A posição dos dedos, né? E não tem outro jeito de fazer isso não. É repetindo mesmo. Do mesmo jeito, o inglês. Você só vai... Você só vai ganhar força no inglês a partir do uso que você tiver. E esse uso vai envolver muita repetição também, né? Então, quanto mais repetição, né? Maior vai ser o entrenchment, né? Como é a tradução do negócio aqui? Enfim, vocês entenderam. E mais forte vai ser a ativação desse conhecimento. Isso vai se tornar automatizado, né? Então, vai a questão aqui das unidades linguísticas, né? Vai do morfema, né? Que vai ser a mais simples. Lembrando, o morfema é um tal significado. O fonema não tem significado em si mesmo. Mas a alteração dos fonemas pode causar mudança morfêmica. É uma coisa que a gente tem que tentar entender. Às vezes, a gente associa a alteração do fonema com mudança de significado. O que muda, na verdade, quando a gente troca um fonema para outro, o que mudou foi o morfema. Então, desde os morfemas mais simples, né? Até estruturas bastante complexas, né? Elas vão estar associadas a rotinas, né? Que elas vão representar single guest out. Seria um todo significativo, né? Que elas vão estar associadas a o quê? Vão estar associadas a uma four meaning pairings. Então, você vai ter uma determinada estrutura que vai... Ou seja, uma forma, né? Que vai estar associada a um determinado significado específico. Então, muitas vezes a gente começa a ler um texto, a gente começa a ler um parágrafo e meio que já sabe como ele termina, né? A pessoa começa a dizer alguma coisa, sinto muito, alguma coisa nesse sentido. Você já intermedia, você já faz um salto, né? Quanto ao significado daquilo dali, e já consegue discernir o que a pessoa está querendo dizer, antes dela dizer, o que ela de verdade quer dizer. Falei muito complexo aqui, mas vocês têm certeza que vocês entenderam a ideia. Então, a questão do entrenchment tem muito a ver com saliência também, né? E a gente precisa entender um pouquinho o que é que ser saliente quer dizer, né? Então, tem alguns tipos de saliência aqui, né? Dois tipos que o texto fala. O texto fala de saliência ontológica, né? E a maneira que o texto tenta explicar isso é interessante, né? Então, se você tem uma árvore, e nessa árvore tem um human being, né? Tentando escalar a árvore, você só vai se lembrar do cara tentando escalar a árvore, né? Você não vai se lembrar, provavelmente, da árvore em si. Por quê? Porque isso é mais saliente, isso chama mais atenção, né? Isso que quer dizer saliência. E aí você vai ter a saliência cognitiva, né? Você vai ter essa ativação temporária, né? Essa seleção, né? Seleção consciente dos mecanismos, né? Que a gente está muito associado com o quê? Com a atenção, né? Com a atenção. É um fenômeno muito interessante que a gente tem a ver aqui, ó. Às vezes a gente está procurando uma determinada palavra, né? Para dizer... A gente não lembra daquela palavra de jeito nenhum. E quando a gente se lembra da palavra, a gente se lembra de um monte de outras palavras que estão associadas a ela, né? Isso é muito interessante, né? Esse conceito da saliência cognitiva, devido ao fato que ela é basicamente decorrente da organização em redes que a gente tem, né? Então, sei lá, às vezes a gente quer... Quer estar procurando um determinado exemplo para um fenômeno, né? A gente não lembra, não lembra, não lembra. Aí, às vezes, lembra um e sai ativando todos os outros exemplos na cabeça da gente, né? Então, falando... Continuando a falar um pouquinho sobre a questão da saliência, né? A atenção está mais associada a essas entidades ontologicamente salientes, né? E, consequentemente, esses eventos cognitivos, né? Mais associados a essas entidades ontologicamente salientes, são mais frequentes e vão causar um entrenchment, né? Vamos chamar isso aqui de aprendizado também, né? Uma maneira de você assimilar aquele conteúdo de uma maneira mais rápida e mais profunda. Então, se uma coisa chama a atenção de você, a tendência é você aprender aquilo ali mais rápido. É por isso que a gente procura na aula de fonética ser o mais claro possível, né? Dar a maior quantidade possível de exemplos, né? Para que as pessoas procurem perceber que aquilo ali existe, chamar atenção para aquilo ali e, a partir daquilo ali, e as pessoas começarem a usar, né? Veja que só o fato dela perceber um determinado fenômeno, né? Não garanto que ela vai começar a usar, não. Mas é o caminho que a gente tem, né? Para tentar fazer o aprendiz de inglês se assemelhar mais à produção, né? De uma segunda língua. Então, essa questão aqui, uma vez que uma coisa é mais saliente, né? Ela vai estar associada e vai se espalhar, né? De uma maneira mais fácil, né? Pela nossa memória de trabalho, né? Então, se uma coisa é saliente, ela vai consequentemente ativar uma cadeia, né? Uma rede, né? De fenômenos cognitivos que estão associados a ela. Isso tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com a frequência de ocorrência, né? Token Frequency, né? E a frequência de tipo, que é o Type Frequency. Então, o primeiro, ele tem a ver com o quê, né? O primeiro tem a ver com o grau de frequência de uma determinada expressão. Por exemplo, uma palavra. Mas pode ser uma expressãozinha, tipo, nice to meet you. Nice to meet you. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Aquilo vai acontecer dentro de uma linguagem, né? Já o segundo, né? Ele representa o número de expressões, né? Que vão servir de gatilho para a construção de esquemas. E esses esquemas aqui são esquemas mentais. São esquemas mentais. Então, como é que funciona isso? Enquanto a frequência de ocorrência está associada a palavras específicas, a frequência de tipo está associada, por exemplo, quantas palavras no inglês tem o ED final associado aos verbos, né? Todos os verbos irregulares. Então, quer dizer, a frequência de tipo do passado no inglês, ela é dominada pelos verbos regulares. Então, quando surge um novo verbo, a tendência vai ser de quê? A tendência vai ser que ele se torne um verbo, que ele seja um verbo regular. E veja que mesmo dentro dos verbos irregulares, se a gente pegasse uma listazinha aqui, a gente ia ver que tem alguns contextos de verbos que são mais frequentes do que outros. E quando surge uma nova palavra parecida com um desses contextos, a gente tende a associar a eles. Eu teria que procurar um exemplo agora, não vem nenhum na cabeça, mas é uma coisa interessante. Isso é um exemplo, realmente. Mas eu estava pensando em outros exemplos. Depois me puxa conversa disso no grupo, que eu me lembro. Gente, eu vou ter que parar agora dois minutinhos, certo? Eu volto já, já. Voltando aqui, a gravação. Eu estava falando do quê? Frequência de tipo, frequência de ocorrência, né? Então, é uma coisa interessante da gente sempre mencionar nos nossos estudos, né? Aqui no seu trabalho, né, Anderson? Você está falando bastante sobre tipo, não é isso? Sim. Os tipos lá de sequências fonotáticas. Então, a questão da repetição é fundamental. A questão da repetição é absolutamente fundamental. Por quê? Para que a gente processe, né? E armazene essas expressões linguísticas, né? Ou seja, o uso, certo? Quando a gente está falando de repetição, gente, a gente está falando de uso. Porque é que o... Sim? Alguém falou? É, eu, para a Maria, uso frequente, né? Eu só não entendi os tipos de frequência. Mais ou menos. Aqui está muito pouco. Tem diversos outros textos que explicam isso muito melhor. Aqui está muito por cima, né? Mas tem outros textos que explicam isso bem melhor. Ok? Inclusive, a gente já passou alguns. E se você quiser, eu passo mais a outros. Falam isso bem melhor. De maneira mais aprofundada, né? Então, é esse uso, né? Essa repetição que faz a gente falar. Não é essas regras gerativas, não. Isso é com um monte de possibilidades, né? Nós aprendemos não a partir dessas regras. Nós aprendemos a partir desses padrões, de chunks, né? Pedaços, assim, associados de palavras. De sequências pré-fabricadas, né? Construções, no sentido de algumas frases feitas, né? Que elas vão estar, onde elas vão fazer parte, elas vão estar entrenched, né? Na cabeça do falante, né? E isso aí vai chegar na cabeça dele como? Vai chegar a partir do uso linguístico. Então, diversos pesquisadores, né? Têm essa visão, né? O que é a língua? A língua é um conjunto de rotinas, né? Em forma de chunks, né? De uma rede, né? De uma rede de padrões, de construções, né? Ou de rotinas computacionais. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o computador, né? No outro sentido, né? Mas, enfim, essas duas correntes, né? Elas estão muito associadas com o conceito de emergentismo, né? A língua enquanto fenômeno emergente, né? E não inato. A gente vai completamente contra a visão gerativista, né? A visão do inateu, assim. Que surgiu com o gerativismo de uma maneira mais estruturada, mas que até hoje ainda tem muitos aderentes, né? Ainda tem muitas pessoas que defendem essa visão. Então, as primeiras pessoas que notaram, né? Essa questão dos padrões linguísticos de uso, né? Patterns of Language Use, foi o nosso colega Firth, né? Na década de 50, né? E ele criou esse termo aqui, ó. Esses dois termos, na verdade. Colocation e Colligation, né? Então, o que é que vem a ser essas coisas aí? Então, muitas vezes a gente nota, falando com estrangeiros, que eles meio que conhecem as palavras, mas eles não sabem juntar as palavras do jeito que o nativo juntaria, né? Então, é isso que a gente chama de Colocation, né? De colocação. Como juntar essas palavras? Então, não está vendo nenhum exemplo aqui, mas, enfim, vocês entendem do que é que eu estou falando. É aquele famoso jeito, ah, beleza. Se você falar em inglês desse jeito, as pessoas vão entender, mas vão achar estranho, né? Veja que não é no sotaque, no nível do sotaque a gente está falando isso. A gente está falando do nível de organização lexical ou gramatical da coisa. Take a shower. Take a shower. É, exatamente. Ou então, have a shower. Já acaba... Talk to you, talk for you. Então, essas coisas, né? Você vai talk to you e não talk for you. Talk with you, né? Então, essas escolhas acabam sendo muito associadas à colocação de cada palavra, né? Por quê? Porque preposições, essas preposiçõezinhas, né? Por que elas são tão difíceis de ser aprendidas em qualquer língua, né? Porque elas são meio que arbitrárias, certo? O cara vai daquele jeito que a maioria das pessoas usa in, on ou at, né? Para a gente aprender in, on ou at é difícil pra caramba. E veja que a gente só aprende meio que as coisas mais comuns, né? Porque todos os usos é impossível de a gente aprender. Proposições são bem complicadas, exatamente devido ao fato de elas fazerem parte dessas colocations. Então, voltando aqui a esse assunto, né? Dessas colocations, devido ao fato da língua ter realmente um número infinito de combinações, os falantos não usam elas tudinhas, não. A gente sempre vai pro caminho mais fácil, né? Vai ter um número limitado, né? Desses chunked elements, desses elementos linguísticos, né? Que fazem um conjunto, né? Um chunk, né? Que elas vão ser divididas, né? Compartilhadas pela comunidade de fala. E se você escolher uma ao invés da outra, você vai... Você vê que vai enfatizar ou diminuir a sensação de pertencimento dela, né? Então, imagina aí um paulista falando rebolar no mato. Ah, eu vou rebolar isso no mato. O cara não vai nem entender, né? Vai chamar o cara de Paraíba mesmo, né? Ou seja, não pertence, não é uma expressão, né? Não é um chunk associado ao falar paulista. É um chunk associado ao falar nordestino. Então, tem essas questões de pertencimento que são muito interessantes também. Continuando aqui, o nosso amigo Skerhan, né? Vai enfatizar aqui uma ideia desse dual coding system, né? Desse sistema de dois códigos, né? Ou seja, que a língua poderia ser composta de uma parte associada a regras, né? Coisas gerativas. E outra parte associada a exemplares, né? Que estariam associados ao quê? A memorização desses chunks linguísticos, desses componentes linguísticos, né? Então, você tem uma palavra e se você tem um determinado conjunto de palavras, um determinado número de palavras, eles formam um chunk, né? Então, se você tem nice, você tem meet, you, aí você tem nice to meet you. Então, esse seria um chunk, né? E esses guias falantes, eles vão tentar memorizar esses chunks como um todo, né? Então, a gente no início das aulas de inglês, a gente não fica tentando, ah, nice, bem, bom, aí meet, meet, encontrar, aí to, pra você. Aí, não, o professor não vai ensinar desse jeito, ele vai ensinar logo a frase inteira, nice to meet you. Aí, quer dizer o quê? Vai estar associado a uma determinada coisa, a uma determinada significada. Então, esse é o conceito de chunk, e a gente deve tentar entender isso bem, porque ele está muito associado com essa visão de língua, né? Emergente do uso. Então, o que é que acontece com o aprendiz de L2, né? A gente estava falando de L2, aqui o texto começa a falar um pouquinho de L2, né? É muito comum a gente aprender um chunk, um determinado conjunto de palavras, sem entender os constituintes dele, né? Sem entender o que é que as palavras dentro dele querem dizer, né? E com o tempo é que a gente vai ser capaz de entender, de decompor, né? As partes desse constituinte. Aí você vai entender lá, nice, um adverbo, adjetivo, tal. Meet vai ser o verbo, enfim. Você vai ter esse entendimento gradual, né? Gradiente. Por quê? Porque para você falar de uma maneira geral, você tem que ter o entendimento do conceito, né? Você não precisa saber uma palavra específica, uma tradução específica, como por exemplo o caso do entrenchment aqui, né? Que até agora eu ainda não decorei o que é em português. Mas enfim, se eu entendo o conceito, está valendo. É isso que é importante para a comunicação. Então, isso é um exemplo, né? Com essa questão de você entender um chunk, né? Mas muitas vezes você não entende o que é que faz parte desse chunk, né? O que é que faz parte desse chunk especificamente? Com licença, você fala em relação ao contexto? Não. Esse chunk é uma coisa linguística, são palavras, certo? Esse chunk são palavras. A melhor maneira da gente entender o que é um chunk é a frase, nice to meet you. Você não aprende nice, é um adverbo adjetivo, é um to meet, é um verbo. Nesse caso aqui, ninguém aprende desse jeito. Você aprende logo a frase, nice to meet you, é um chunk. Isso é, eu entendi essa parte. Tipo assim, how are you? How are you? Na primeira aula, a gente vai explicar que are, o verbo tal, que ele vai ser invertido. Aí depois vem o sujeito da segunda pessoa. Não, ninguém aprende desse jeito. Tem um pouco logo. Hi, how are you? Esse é um chunk. Esse é o conceito de chunk. E é assim que a gente aprende, certo? É muito interessante a gente falar com pessoas, professor de português tentando aprender inglês. É extremamente interessante. Não que não tenha professor da área de português que fala inglês, mas também tem. Mas uma boa parte deles tem muita dificuldade de aprender inglês. Por quê? Porque ele quer aprender inglês mesmo de jeito que ele estudou português. Então ele fica tão preso nas minúciazinhas lá de construção sintática, de organização gramatical e tal, que ele não foca tanto nos significados, não. Aí acaba não ganhando fluência nunca. É muito engraçado isso. É extremamente engraçado. Por quê? Porque o jeito que ele está aplicando é uma análise muito profunda. O jeito para falar uma língua estrangeira, beleza, a gente tem que ter um certo conhecimento. Isso é óbvio, né? Mas não precisa ser um conhecimento extremamente profundo, não. Não precisa... A gramática para falar o dia a dia, as coisas do dia a dia. Todas as línguas são muito mais simples do que a gramática que está nos livros, né? É muito mais simples. Não tenho o que dizer, não. Quantos passados tem na gramática do português? Uma pergunta para os senhores e as senhoras. Tem quantos assistindo mesmo? Nem sei. E aí? Uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Tem uns três a quatro, nem me lembro mais. Quantos a gente usa? A gente usa dois, olha lá. O futuro. Qual é o futuro mais frequente no português hoje? Eu vou fazer, eu vou cantar, eu vou ali, eu vou... Sei lá, enfim, eu vou... É um going to, né? É um futuro com going to. Aí a gente vai na gramática e não tem esse futuro, não. Certo? O futuro do presente, o futuro do pretérito. Ninguém usa essas coisas, não. Eu farei, não sei o quê. A gente quase não usa isso mais. Certo? Então, a gramática é sempre a maneira de ver a língua pelo retrovisor. Então, a língua é um negócio muito rápido que vai mudando. E olha como é interessante. Você já ouviu falar de um fenômeno chamado gerundismo? Sim. Eu vou estar fazendo, eu vou estar escrevendo, eu vou estar falando, qualquer coisa do tipo. Aí as pessoas vão e dizem assim, não, isso é influência do inglês. Ora, o povo aqui, até parece que todo mundo aqui fala inglês, né? Para estar com o inglês e depois estudando português. Não, isso é uma tendência universal. É um universal linguístico. Você tem um verbo no presente, né? Que é o presente contínuo do inglês, né? Realmente é o presente contínuo do inglês. Só que o presente contínuo, essa construção de contínuo, é presente em muitas línguas. Não são do inglês, não. E é considerado um dos universais linguísticos que a gente tem. Então, é muito interessante esse conceito de chunk, de uso especificamente. Muita coisa interessante a ser enfatizada nessa aí. Enfim, então, aprender uma língua é aprender chunks, é aprender rotinas, é memorizar usos, né? Memorizar é triáspia, né? Muitas vezes a gente nem memoriza conscientemente. A gente sente que aquilo dali é o certo, porque a gente acha que é assim e acabou. Mas esse achar que é assim e acabou, ele vai decorrer de muita exposição da língua. Porque senão ele vai estar sempre influenciado pela língua materna, né? Então, às vezes, com o tempo a gente vai estudando inglês, vai dispondo mais, vai lendo muito, vai escutando muito. A gente começa a ter essas decisões inconscientes também, que jamais vão ser no nível do nativo, obviamente, né? Mas se eu falar de língua 2, vai depender do nível que eu chegar, eu não é capaz de ter também. Então, continuando, né? Então, a ideia dessa gramática de construção, aqui já é uma coisa bem mais específica, né? A gente não vai focar nisso aqui. Mas, enfim, é interessante a gente perceber dessa gramática de construção, a construction grammar, né? É que ela está muito focada na questão do uso, né? Do usage, né? E essa daqui, a questão do uso, vai ser a pedra fundamental, né? A característica fundamental da descrição linguística, né? Então, esses padrões, né? Que são mais frequentemente usados, né? Eles estão muito associados à linguagem formulaica, né? Fórmulas específicas, chunks, né? Rotinas, colocações. Ela vai acontecer o quê? Ela vai ficar internalizada dentro da cabeça do falante. Isso é uma coisa natural. Veja que essa internalização na cabeça do falante é tão forte, a ponto de pessoas muito interagentes, as caras que a gente já nasceu com isso. Não é bem assim. A gente nasce com as habilidades cognitivas para chegar nesse nível de rotinas mentais, né? A gente não nasce com elas. Nasce com um aparato para desenvolvê-las. Isso aqui, basicamente, está deslizando Chomsky completamente. A gente vê muito isso, né? Em diversos momentos desse tipo de leitura. Continuando aqui, né? Estão falando aqui mais um pouquinho das expressões formulaicas, né? E formas de baixo nível, né? Vão ser linguísticos, vão estar associados com rotinas, né? E vão funcionar como? Vão funcionar como atalhos, né? Que vão ser less costly. Ou seja, vai ser mais fácil para a gente usar essas coisas. É mais fácil a gente usar chavão, repetir coisa, né? Do que criar coisa nova. Isso é um fenômeno humano muito associado, né? Então, esses esquemas mais altos de construtivismo, eles vão estar associados a expressões mais novas, né? E a partir daí, essas construções que vão demandar mais pensamento, aí sim, elas vão estar associadas à criatividade linguística. Mas, de maneira geral, para se comunicar, a gente usa a rotinização mesmo. Então, coisas mais rotineiras, mais simples, né? Que possibilitem, né? Uma comunicação mais direta. Né? Então, esses padrões de língua que são rotinizados, né? Rutinais, né? No sentido de rotina, de se repetir, né? Obviamente, elas vão variar um pouco também, né? Então, você tem formas como nice to meet you, né? Nice to meet you, nice to see you, nice to talk to you. Então, você vai, você tem um padrão, e a partir desse padrão, às vezes, ele até pode ser muito fixo, né? Mas, esse padrão sempre vai ter algum nível de variação, e aí você vai poder fazer pequenas alterações. Veja que isso aí é a base do quê? Anderson já deu aula em CC, né? Anderson, então, é lá, é a base do drilling, né? Você ficar repetindo lá, determinadas construções. Você vai ter uma palavra, você tem uma construção gramatical, aí você usa aquela construção gramaticada, sei lá. I like to eat hamburger. Aí depois, aí vai, pling, I chicken. I like to eat chicken. Clean, meat. I like to eat meat. Então, veja que o método audio-lingual, né? Que é tão batido, né? Tão defenestrado dentro da academia, tem seu valor também, hein? Certo? Tem seu valor, e qual é o valor dele? É o valor baseado no uso. Certo? A pessoa repete, feita doida aquilo dali. Então, você acaba internalizando, né? Você acaba internalizando aquilo dali. Você já deve ter pago metodologia, né? Você deve se lembrar que a base do oblingualismo era o quê? Era o método militar, né? Então, o cara sentava ali oito horas e ia aprender aquele troço ali. E, realmente, você aprendia. Assim, lógico, é passivo de críticas, de mesmo jeito que a abordagem comunicativa é passivo de críticas. Mas, tem um fundo, sim, que funciona aqui dali. Se não funcionar, CCA não tem mil escolas, não. Pode ter certeza que é uma família. A gente sabe que CCA tem mais de mil escolas aí rodando no meio do mundo. Né? Então, essa questão das rotinas, né? São muito importantes. Por quê? Porque elas é que vão caracterizar, né? Promover essa fixação, né? Do conhecimento, né? Na cabeça dos falantes, né? Essas estruturas, como é que as estruturas vão sair da língua e você vai se apropriar delas, né? A partir desse uso linguístico, né? Dos significados, né? Da comunidade de fala. Pessoal, está chovendo aqui. Eu vou ter que parar um pouquinho só para fechar a janela de novo. Só um minutinho. Estão voltando aqui. Então, esses padrões linguísticos, né? Eles vão... O que é que eles acabam se tornando, né? Eles vão se tornar uma maneira convencional de construir o significado, né? De caracterizar esses usos, né? Esses momentos de uso linguístico, né? E fazer essas inferências, né? Ou seja, a gramática, na verdade, ela é open-ended. A gente imagina que a gramática é só aquela coisa prescritivista, mas não é... A gramática, ela vai sendo construída aos poucos, né? E ela vai estar constantemente sujeita à mudança, né? Por quê? Porque os agentes é que vão causar a mudança linguística. Só que para chegar na gramática normativa, né? Essas mudanças que estão acontecendo hoje, elas demoram muito tempo, né? Por baixo, por baixo... Se bem que hoje em dia a gente já tem gramática de língua falada, né? Então, para chegar no nível desse, uma alteração que a gente faça hoje, ou seja lá, uma alteração de sintaxe e tal, e a gente deve se lembrar sempre que o prescritivismo gramático normativo, ele não está tão associado às pronúncias, né? Não tem na gramática uma parte disso, ó, a gente deve pronunciar assim e não assado. É interessante, é que não tem desse jeito. Mas o jeito de organizar frases, sintaxes, significados, semânticos, pragmáticos, aí a gente tem essas partes explícitas na gramática. Mas uma lista, assim, óbvio, que se assim e não assado, a gente especificamente não tem. Mas aí a gente começa a falar da nossa área de pesquisa, que é a nossa área da gramática fonológica, né? Enfim, então a gramática ela é construída a partir do uso desses agentes, né? Todos os falantes, e esses agentes vão estar sempre tentando ajustar isso para ter o sucesso na comunicação que eles têm com seus pares, né? Da própria comunidade linguística de outras comunidades linguísticas, né? Então, o que é que acontece? Vou continuando aqui com a formação da gramática, né? Então, a gramática, ela vai juntar, né? Essas formas sedimentadas, ou seja, essas formas linguísticas que a maioria das pessoas usam, né? Que através do uso, né? Vão se tornar significativamente frequentes, né? Na comunidade de fala. Então, ou seja, a estrutura linguística, né? Que nós falamos vai se sedimentar. Vocês devem estar se lembrando aí do segundo grau, né? Das rochas sedimentares. Então, o que é que é uma rocha sedimentar, né? É uma rocha que ela é constituída a partir da erosão de outras rochas. Então, você tem uma forma linguística que ela vai mudando aos poucos, né? E vai constituir a base dessa mudança para uma outra forma. Isso fica muito claro no seu estudo especificamente, Anderson. Porque o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que as vogais epitétricas estão caindo. E o que é que essa aí acarreta? Isso aí vai acarretar a emergência de consoantes finais, né? Nas sílabas. Isso aí vai acarretar o quê? Na mudança da gramática fonológica do português. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, a sílaba canônica do português deixe de ser CV para virar CVC. Quem é que vai saber isso? Só quem tiver visto para lá, quem não vai saber não, né? Mas é assim mesmo. São indícios linguísticos que a gente vai tendo, né? Então, a estrutura linguística vai ser o resultado dessa sedimentação, né? Dessa saliência que a gente percebe nas trocas linguísticas, né? Que nós vamos estar expostos em toda a nossa vida, né? E a gente tem que ter consciência que o quê? Que a língua é sempre provisional, né? Ela nunca vai ser... Ela nunca vai ser imutável, né? Ela é sempre provisional. Ela está associada à língua. É aquilo nesse momento, né? No próximo momento vai ser uma coisa diferente. Ela vai sempre estar mudando, né? As suas formas, né? As estruturas vão estar associadas a mudanças, né? A negociação e mudanças, né? Sempre em movimento, em direção ao quê? A um never reaching, né? A uma completude e estabilização que nunca vai ser atingida. Na verdade, essa completude e estabilização vai ser atingida no dia que morrer o último falante daquela língua específica que a gente estiver estudando, né? Então, o latim é uma língua morta. Por que é que é a língua morta? Porque as pessoas já deixaram de falar, apesar da igreja ainda falar, né? Mas, enfim... É uma língua morta porque morreu o último falante nativo dela. Enquanto tinha falante nativo dela, ela estava sempre mudando. Estava buscando estabilização, mas que ela nunca era atingida. Por quê? Porque esses fenômenos linguísticos, eles mudam e vão... E o resultado dessa mudança, ela vai servir de base para outra mudança. Então, é interessante isso. Então, se a gente for forte... É só disso. Só eu. É, Ítala. Essas estabilidades, elas são estabilidades momentaneamente, certo? É. Só no determinado momento. Então, existem fenômenos. Um fenômeno, ele vai influenciar o surgimento de outro fenômeno. Certo? Ele vai influenciar o surgimento de outro fenômeno, de outro fenômeno, de outro fenômeno, e sucessivamente. Então, o exemplo que está vindo aqui na cabeça é o exemplo da palatalização, né? Então, você tem a palavra leite, leite. Aí, depois você tem leite. Aí, depois você tem leite. Aí, se você quiser cortar a pós-tônica, né? Já pode dizer leite. Então, uma coisa vai... Vai... Servindo de ponto inicial, o ponto final de uma mudança linguística vai servir de ponto inicial para uma outra mudança linguística, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito consciente. Porque a gente está estudando... Nós estamos estudando, na verdade, a variação. Nós não estamos estudando o que a língua tem de estável, não. Porque mesmo que a língua tenha de estável hoje, com o tempo, essa estabilidade vai ser desafiada. A partir de qualquer outro fenômeno linguístico, né? Qualquer mecanismo linguístico, muitas vezes, a gente não é nem capaz de antecipar. Mas, se você pegar um texto de... Em português de 300 anos atrás, você vai ver que ele é completamente diferente de um texto escrito hoje. E será que a pessoa de 300 anos atrás teria como antecipar, né? Como é que seria a escrita do português de 300 anos à frente? Não teria a menor condição. Do mesmo jeito que nós não temos a menor condição de antecipar como é que seria essa escrita de 300 anos para frente. Isso nós estamos falando da escrita, né? Que é uma coisa muito mais estável do que a fala. Então, imagina a fala. Não tem como analisar esse tipo de coisa. É absolutamente impossível. É só vivendo mesmo. Não é ninguém vai viver 300 anos, né? Acho que o mundo não aguenta, não. Nem a gente aguentava o mundo. Então, para terminar aqui já o artigo, né? Tentando terminar com esse conceito de emergentismo, né? Que é realmente um dos conceitos centrais mais importantes. Essa visão de língua enquanto sistema adaptativo complexo. Essa é uma perspectiva muito robusta, né? Tanto na aquisição de primeira e segunda língua. Por quê? Porque a partir desses... A aquisição dessas duas línguas, elas vão estar associadas ao quê? Às generalizações. A gente aprende línguas a partir da nossa habilidade de fazer generalizações de um determinado conteúdo. E essas generalizações, elas emergem a partir do quê? Elas emergem a partir do uso, né? E a partir do uso é que a gente vai ter essa ideia aqui, ó. Das regularidades estatísticas da língua. A gente vai aprender que, ó. Tal palavra é mais provável de estar associada com tal contexto do que uma outra palavra. E a partir dessas regularidades estatísticas é que nós vamos extrair essas generalizações linguísticas associadas às nossas experiências linguísticas em primeira língua e em segunda língua. Percebam que isso é uma maneira completamente de ver, é uma maneira completamente diferente, né? De ver o mundo. É uma maneira que bate literalmente de frente com o conceito tradicional, tanto de ciência, né? Quanto de organização linguística que a gente tem, né? A visão científica de causa e efeito e tal. Então, se a gente for explicar um determinado fenômeno linguístico dentro de uma visão cartesiana, não, foi o i que causou a palatalização do tã, mas aí como é que o tã começa a palatalizar com o u e por aí vai. Então, acaba sendo difícil, de difícil explicação nesse sentido. E o foco da ciência tradicional é tentar explicar as regularidades. Enquanto o foco desse modelo complexo nós vamos ter na tentativa de explicação exatamente da variação, que é o que o cientista de verdade deve estar interessado, né? Enfim, aqui um monte de referências que é muito comum, né, nesses artigos gringos. Lembrando, a gente encontra um texto legal desse, é uma fonte inesgotável de outros textos, né? Tem outras coisas para serem lidas. E esse é o jeito certo de a gente procurar a nossa bibliografia. Então, se você tem uma ideia, o César falou de... vai estudar o quê, César? César está aí? Eu acho que ele está, mas talvez não esteja escutando. Enfim, não lembro direito. Então, a melhor maneira de a gente estudar um determinado tópico é o quê? Encontrar uma tese, uma dissertação... Então sim, então sim. Sim, sim. Enfim, você vai estudar o quê mesmo? Esqueci. O som da lateral L. Exatamente. O lá, né? Então, qual é o melhor jeito que você tem? Procurar na internet uma tese, uma dissertação bem recente, e faça um referencial disso aí. E aí você vai começar a ir atrás e criar o seu próprio referencial. Essa maneira é mais indicada de fazer isso. Ok? Então, saiba ali que para você, saiba para todos os que vão precisar escrever um projeto na guia, menos dia, né? Ok, pessoal? Então, eu acho que o texto era isso. O texto é muito profundo, muito interessante. Leiam com calma, vejam essa discussão depois. Porque eu sei que muitos desses temas a gente não aprende de primeira, não. Certo? A gente tem que ir aprofundando a matéria aos poucos, né? Tentando entender devagarzinho para, no final das contas, ter um entendimento mais robusto, né? Ou seja, você tem que usar essa teoria com mais frequência até. Para até poder se apropriar dela. Se não, meu amigo, entra por um vídeo e sai pelo outro. Pode ter certeza. Mas, enfim, então, o texto era isso mesmo. Leiam com calma esse texto. Procurem colocar no referencial teórico de vocês. Tem um texto muito válido. Mas, enfim, vamos falar agora da pesquisa. Como é que está o negócio aí? Anaíta lá. Sim, é a turma do... Em 2007.1, do quarto período, a gente afinalizou. Mas aí, vou abrir um parênteses aqui, eu acho que houve três desistentes e um trancou. Tem quantos que estão ativos hoje? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três... Acho que foi quatro ou cinco que você falou, né? Seis pessoas. Seis pessoas. A tabela da edição está toda atualizada já. Dá para conferir lá. Ah, então eu vou ver aqui. Tá, a gente vai colocar lá. Então eu vou ver aqui. Isso. Coisas longitudinales, né? Projeto longitudinal. Gravações semestrais, controla, entrevista de dados. Vamos lá. 2017.1, né? É. 1918.1, Alain.1.1.3. Paulo.1,2,1.2.1.3. Tem cinco, né? Aí você... Qual que já foi gravado? Tem cinco, então. Beleza. Aí lembrando, ó... Um, dois, três... Tem cinco, né? Se a gente conseguir manter esses cinco Até o final, tá bom demais São seis, Cleitão Emanuel 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 Aí você disse que Emanuel já gravou Peraí, Alan Ravel Alan Ravel, Andréia Emanuel Manuel não tem nada Ele já gravou? Pronto, ele já foi gravado Então vou colocar aqui, experimenta em inglês, né? É Certo, tô colocando aqui, experimenta em inglês Turma, 2018.1 Aqui tá faltando uma galera Peraí, 2018.1 Não, vamos ver aqui 2017.1 2017.2, desculpa Já tem um monte de gente Tá faltando Antônio Houdinei Tá faltando Eridson Não sei se... Houdinei Foi o que eu esqueci de botar Mas já tá gravado Certo, experimenta em inglês Certo Falta só Eridson e Kenia Kenia, não sei quem é Kenia Quem é Kenia Não sei, deve ter desistido Eu acho que deve ter desistido É possível Mas a gente vai saber na próxima aula, né? Então pergunto no grupo Certo? 2018.1 Só tem quatro Ainda não foi gravado ninguém Mas é pouca gente, né? E lembrando que tem mais três dessa turma Sim, então... 2018.1 É porque no que a gente vai gravando Às vezes não tem tempo de colocar, né? Mas já foi gravado... Como é? Fiamma Fiamma já foi gravado De 2018.1 Giama É Giama Beatriz É porque o nome dela é Fiamma Fiamma? Aí tava Giama Beatriz Batista da Silva Aí ela disse Não, meu nome não é Giama Não é Fiamma Aí colocou um F aqui Ah, enfim Ela é dona do nome, né? Então é Fiamma Como é? Fiamma É Fiamma? Eu até disse Estou projetando aqui Ela No meio dela Tá com Giama também É Pois é Fui gravar Ela disse Vocês colocaram meu nome Com G Mas não é não É Giama E ela mesma anotou Eu posso mostrar Tranquilo, tranquilo Não É um nome esquisito, né? Giama também Mas enfim Ela gravou português e inglês Não foi isso? Isso Foi Tem mais alguém aqui? 2018.1 Tá marcado mesmo Essa semana Ok Então pronto É marcado Próxima semana São sete pessoas Aí vem a turma 2018.2 Que essa aqui Ninguém ainda foi feita Mas tudo bem Então Foram dois Já foi dois? Quem foi tanto? Aham A terra era tava também, né? Foi Anderson Dias Anderson Dias Espera aí Camila Bezerra Anderson não Desculpa É Camila Bezerra E Letícia Ellen Camila Bezerra E Letícia Ellen Certo Beleza Então não falta muita gente não A gente tem bastante tempo A ideia que a Itula Deuda Começa mais cedo é melhor, né? Porque realmente é muita gente E sempre tem a dificuldade Então vamos tentar gravar O resto da galera Certo? Nós vamos tentar fazer também A segmentação dos dados do inglês Vamos ter um objetivo de fazer pelo menos um por semana É enviado eu dizer isso Porque nem eu tô cumprindo isso Mas é mais ou menos um objetivo que dá pra fazer Porque também não tem muita pressa, né Anderson? Não tem muita pressa não Mas o problema é que demora demais Demora muito O inglês demora muito Mas tem que fazer Não tem problema Certo? Mas é só no caso Se a gente terminar É no caso Estão O meu áudio tá fugindo muito Não tô entendendo direito, não Mas enfim O negócio tá andando bem Certo? Na semana que vem Eu não vou fazer Perigo à noite E a primeira Alô, alô Vocês estão me escutando? Terça-feira aí Vamos lá Eu não vou poder Estar em Mossoró Na semana que vem Certo? Então vocês Podem tentar gravar Essas últimas pessoas Conversar e tal Mas a partir da outra semana Na hora que tiver rindo pra vocês É só dizer que eu vou lá e gravo Não tem problema não Certo? Outra coisa importante Que eu tenho pra dizer Rapidamente, Anderson Outra coisa importante Que eu tenho pra dizer É o seguinte Eu acho que tá de bom tamanho Gravar só quatro turmas O que vocês acham? Vocês botam fé nessa galera Que tá fazendo Ir até o último semestre? Acho que tem Principalmente do quarto período Essa galera que tá até agora Vai A segmentação dava muito mais tempo Isso aí não tem pra onde Mas é como eu tava dizendo O que a gente precisava fazer mesmo Era o português E o do inglês A gente pode fazer mais Mais devagarzinho Não tem muito problema Mas o que vocês acham Ítala Dessas pessoas que estão No quarto período hoje Vocês acham que elas terminam o curso? Acho que sim, né? É o quarto período É, tem seis pessoas Pelo menos quatro desses termina, né? É, seis pessoas que estão Pelo menos quatro desses seis Eu acho que termina Só o Manuel tá meio atrasado, sabe? Ele inclusive ficou, né? Vai pagar o meu fone de tecnologia A um Aí eu conversando ontem com ele É, mas tem problema não É, mas tem problema não Tem problema não Tem problema não Tem quatro pessoas Vai ficar quatro É, um número bom Pra gente ter oito semestres É muito dado, certo? É muito legal A gente fez Então nós vamos fazer o seguinte Esse 2018.2 Vai ser o último semestre Que a gente vai coletar no primeiro A gente vai só acompanhando eles Certo? E aí a gente já tem Um monte de gente que entrou, né? Já tem muito dado do português E do inglês Por mais que a pessoa vá desistindo, né? Os que vão ficando Vai dar muito dado pra gente também Ok? Correta? Não entendi nada que você te disse Repita aí, por favor Nós vamos continuar As gravações das pessoas Só que a gente já começou a gravar A gente vai parar A gravação Com Com novas turmas A gente já tem Quatro semestres gravando E o objetivo é gravar eles Até o oitavo período É dado pra não Pra passar o resto da vida E só do primeiro período O Cleiton tem 11 pessoas Que Eles ficaram mais animados Viu Anderson? Depois A gente foi olhar E eles Foram, né? Ah, mais algumas pessoas foram E acrescentou Deito E aí outro perguntou Se podia E ainda fosse entrar e tal É o do primeiro período Pronto Eu aceito Não tem conversa não Eu aceito Certo Bom Então pronto Nós vamos ficar trabalhando Com esses quatro períodos mesmo Já tá de bom tamanho Essa semana Essa semana vai ter Aula ou não? Essa semana Essa semana Não vou poder Eu vou na terça-feira Pra gravar Que falta Da turma E quem já deve Veja se eles vão Certo? Escute Marque com a pessoa Pra ver se a pessoa vai Porque Tá difícil encontrar Professor substituto Eu não vou poder ir Eu já falei com dois professores Pra pegar a aula Mas a gente Todo mundo vai pro lado Que não vai poder ir Beleza Então Converse com a pessoa No WhatsApp No privado Pra ver se ela vai Beleza Vamos dar viagem, né? Certo Pronto Então acho que tem Um tempo pra conversar Mais ou menos isso Mais alguma coisa? Alguém? 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 Não? Então Por hoje Tá de bom tamanho Terminando aqui